Música Igreja Católica Local prepara parte de anuncio da Papa Francisco Rodela durante a visita a IHA Timor-Leste. Música Mas que se deu que data fixa para a visita a Papa Francisco para a IHA Timor-Leste, da da unha parte Igreja Católica Timor-Leste prepara unha fatta de descanso para a Papa Francisco e a anuncio da Motael, nebehanesanmos a Embaixada Santa Seja Timor-Leste. Tui tenian se carrega un Papa ni visita, un Papa ni fatta ni a tol, a anuncio da mahanesan ni uma e Timor. Nemai tembra de anuncio da anuncio da anuncio da mahanesan Papa ni uma. Carrega unha coi ni a mahanesan ni a relágena ba. Tui razenda e a visita a Santo Papa Maite Timor-Leste se alamo se encontrou o parte religioso Sira no representante Juventura Timor-Leste. A relágena a anuncio da anuncio da mahanesan e depois se encontrou o padres, bispos, religioso, religiosa Sira, catequistas, e depois se encontrou o padre, bispos, religioso Sira no representante Juventura Timor-Leste. Se organizamos tempo e idade pela um Papa mais pela razão romana, o representante Juventura Sira e Taneira. Então, nem o fato de se ralar e ir, se cair, se cair, botar o outro lado, o outro lado, o plano. Dada unha Santa Ceia Timor-Leste se dá o próximo informação quando a data fixa o visita Santo Padre Nian, mas bem o governo e a igreja Rahu ralou na preparação do evento importante. Antes dele, a Rússia reunião com o seu ministro do governo delibera o de autoriza a despesa do montante do dólar americano Toconção no Recindroa, o se fundo com tizência da Comissão Alto Nível Institucional, o de ralou a preparação quando a visita ao Papa Francisco. Santina de Jesus, Adérito Ximenez, GMN.